Música images Música Música Master Música Música E aí vai, me derríti em mim, né de quer se vuar me Da lá existem no sou, deixa eu não ter Seis, 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 meu trabalho Um bocadinho ser um neto, o cara que eu não sei A insta no meu poder, o do meu potador Ah, oh, oh, agora tem que durar Minha linda teme, o dia vai, me dá pra miser E assim me dá. Ele só me diz assim. Ele é o meu que diz. Eu vou sair da frente. Ele é o meu que diz o meu. Eu não sei se você me dá. E aí Me acedei com o deserto Compeu em chegar a rega E aí Da a Igreja tuas no ar E aí Esmeralda Esmeralda Agora Você pode tomar Esmeralda Esmeralda Foi o dia de clothes Que legal Pernada Amor Nossa O Flutão Esmeralda Esmeralda Isso 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 Sim Isso É Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.